Agora, como é que a coisa acontece? Como é que você conquista o milagre? Como é que você perde o milagre? Porque você pode trazer 10 litros de água e usar para tudo, lavar a roupa com ele, lavar a sua casa, tomar um litro d'água por dia. Você pode vir à igreja todo dia. Isso não é garantia de milagre. Estar sentado aí agora não é garantia de milagre. Você só vai alcançar o milagre, manter o milagre. Se você obedecer a palavra de quem? E ela ensina. O próprio Senhor Jesus ensina direito. Ele mostra como que a coisa acontece. Como que eu alcanço e como que eu perco. O grande problema, nós temos falado de muitas pessoas, é que elas ficam esperando da igreja, esperando da gente, esperando de alguém. Esperando de Deus. Elas pensam que o fato de pôr os pés na igreja, de estar na casa de Deus, já é o suficiente. E vai ter que acontecer. Mas aí seria mágica. E Deus não faz mágica. Deus faz milagre. Milagre é a resposta da fé. O milagre é a resposta da fé. O milagre é a resposta da atitude da pessoa ao obedecer a palavra de Deus. Está ficando claro? Sim ou não? Se eu não obedeço a palavra de Deus, se não há a fé, mas não há a fé religiosa. A fé que nós vamos ler agora, a fé que nós vamos mostrar. A fé bíblica. Se não há a fé bíblica, pode haver milagres? Não dá. A imagem que não vai acontecer. Por isso que muitas pessoas se frustram. Porque elas falam, poxa, mas eu estou na igreja. Ah, mas eu faço a corrente, eu levei o sal, eu levei a água, eu isso, eu isso, eu isso. Começa a enumerar. Às vezes ela faz até o voto, faz oferta, devolve o dízimo, faz o sacrifício. Mas ela faz porque ela foi convencida humanamente. Ela foi convencida a fazer um voto, ela foi convencida a dar oferta, ela foi convencida a trazer o dízimo, ela foi convencida a fazer um desafio, porque ela viu testemunhos. Aí ela pensa o seguinte, bom, então é só fazer isso. Então, se eu colocar 10% do que eu ganho no envelope, então se eu fizer a oferta, então se eu fizer sacrifício, se eu fizer desafio, se eu fizer a corrente, vai acontecer? Não. Mas ela pensa que é. Aí ela tenta fazer a mesma coisa que o outro fez. Só que aí, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com aqueles sete irmãos. Você já leu? Que tinham sete irmãos, filhos de um religioso. Portanto, eles eram religiosos. E eles começaram a seguir Paulo. E Paulo, eles começaram a ver Paulo curar os enfermos, expulsar os demônios. Eles falaram assim, vamos fazer igual, vamos prestar atenção. Aí eles começaram a prestar atenção. Como é que Paulo fazia? Ah, então é isso aí. Vamos fazer igual. Aí chegaram para um rapaz endemoniado, e disseram, demônio. Como é que Paulo faz? Como é que Paulo faz? Em nome de Jesus. Que Paulo prega. Sai desse rapaz agora. Então eles imitaram, eles fizeram igual. Mas não havia fé sobrenatural. Eles copiaram, não viveram a fé. Entende a diferença? Sim ou não? Aí o diabo falou, sei quem é Paulo. Conheço a Jesus. Mas quem são vocês? Porque o diabo só conhece aquele que é da fé. Ele só reconhece a luz em quem tem luz. Poxa, está sendo claro pessoal? E de repente é o erro de muita gente aqui. Você tem procurado copiar. Você tem procurado imitar. as ações das pessoas que dão testemunho. Você tem procurado fazer o que nós ensinamos no altar. Como se fosse uma tentativa de uma simpatia, de um remédio, de um trabalho. Uma coisa, um tratamento natural. Mas dentro de você não está despertada a fé viva. E há até quem diga assim, vou fazer. Se não der certo, não volto mais aqui. Ah, já fiz e não funcionou. Não faço mais. Eu vou ficar aqui. Eu vou continuar orando. Eu vou receber as orações. Eu vou ficar aqui mais um tempo. Mas eu não faço mais isso. Não faço mais aquilo. Não faço aquilo outro. Porque, ah, eu fiz e não deu certo. Há quem nem esteja trazendo a água. E há quem até apresente a água assim. E durante a semana esqueça de tomar. Ou quando toma, toma. Porque está copiando. Vamos lá. Aí, nós vamos ter um monte de gente frustrada na igreja. E aí, daqui a um tempo, um monte de gente saindo. Porque ela passou a copiar, a imitar, a tentar a sorte, mas não a viver a fé. Que é como oferta, que nós já falamos. Deus diz, quem dá, dá. Não com tristeza. Não por necessidade. Por obrigação. Mas com? Aí, como é que eu vou colocar dinheiro no altar? Como oferta, como dízimo, com alegria? Se está cada dia pior a situação. É quando eu tenho certeza que eu não estou dando, não estou pagando, não estou perdendo. Eu estou plantando e o meu Deus vai me fazer colher. Amém, pessoal? Então, como que você tem feito? Se você pensar, falar, bispo, eu tenho feito tudo errado. Não tem problema. É só você fazer certo a partir de hoje que você vai ter o resultado em nome de Jesus. Então, você precisa agora pensar, raciocinar. Como é que você tem feito as coisas na igreja? Como que você tem feito o que é ensinado? Se você tem feito tudo. Porque disso vai depender o seu futuro. Mais um testemunho no altar ou não. Se você vai poder dizer, eu vi, eu provei, aconteceu comigo ou não. Então, quando Jesus, numa certa madrugada, os apóstolos estavam no meio do mar, no barco, e Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas, eles acordaram assustados e viram e pensaram, é um fantasma, não dava para enxergar, era de madrugada, e Jesus disse, sou eu, não tenho medo. Pedro, que era o mais ousado, Pedro, que era o mais atrevido, Pedro, que era o mais corajoso, Pedro, que era o mais intrépido, ele falou, se é o Senhor mesmo, fez um desafio. Você vê que Pedro sempre foi o mais corajoso, o mais ousado, fez um desafio. Se é mesmo o Senhor, quer dizer, o Senhor disse que nós podemos fazer o que o Senhor faz pela fé, então me manda andar sobre as águas, se é o Senhor mesmo. Olha só o que ele pediu. Jesus disse, vem, pode vir. Ele creu, imediatamente ele colocou os pés sobre as águas e começou. Então naquele momento que ele creu, no momento que ele fez um desafio, no momento que ele fez uma prova, no momento que ele não aceitou ter uma fé teórica, foi um desafio, uma prova. Naquele momento aconteceu o quê, pessoal? O que aconteceu? O milagre. Naquele momento aconteceu o milagre. Deus respondeu a fé viva de Pedro. Ele quis uma prova. Se é, e o Senhor está andando, eu também posso, porque o Senhor garantiu isso. Então me faz ir. Se eu afundar, então não é o Senhor. E ele começou a andar. Mas aí está o problema de muita gente. Ou o acerto de muita gente. Porque quando o diabo viu que Pedro começou a andar sobre as águas, o diabo entendeu como ele está olhando para você e ele está vendo. Você está aqui dentro. E o diabo agora, ele deseja mais você do que antes. O diabo agora, ele quer acabar com você mais do que antes. Porque antes você era o escravo dele. Antes você estava com problema na família, no casamento, doente na família, financeiro, seja lá o que for. E você estava sendo conduzido pelo diabo. Destruído. Pouco a pouco. Passo a passo. Agora, ele está vendo o seguinte. Essa pessoa está entendendo que não é karma, não é cruz. Está entendendo que sou eu. Ela está entendendo que ela pode. Ela está entendendo que através da fé, no nome de Jesus, se ela obedecer a palavra de Deus, a vida dela muda. Então agora eu tenho que partir com toda a minha força para cima dela. Porque se ela mudar de vida, a família, os amigos, outras pessoas vão olhar para ela e vão ver. Deus existe. E eu também vou buscar esse Deus. Eu perco ela e através dela eu perco outras pessoas. E eu não posso aceitar que a fé dela seja respondida, que a fé dela se fortaleça, que a fé dela se fortifique e ela me vença. E ainda leve outras pessoas a me vencer também. Está entendendo sim ou não? Por isso que quando você vem à igreja, não vai ter facilidade. Não vai ser mar de rosas. Às vezes piora. Porque o diabo sabe que é tudo ou nada. Ou ele acaba com você, ou você acaba com ele. Está compreendendo, pessoal? Então, ele fez isso com o Pedro. Mas quem estava perto de Pedro? Quem? Jesus. Estava a alguns metros. Mesmo com o próprio Senhor Jesus ali, diante de Pedro, perto de Pedro. E o próprio Jesus falando, vem, quem se apresentou ali no meio dos dois? O diabo. Jesus impediu? Hein, pessoal? Não. Jesus nunca vai impedir o diabo de vir contra a gente. porque ele quer que nós usemos a fé viva para mostrar para o diabo que ele não é nada. Que ele já foi vencido na cruz e ele tem que ficar como? Vencido. debaixo dos pés. Então, Jesus nunca vai impedir o diabo de vir. Ele quer que nós venhamos a crer nele de tal forma que enfrentemos o que for sem medo algum. Isso é fé. Não é imitar os outros. É fazer com certeza. É fazer com convicção. Não é fazer o que o outro está fazendo. Simplesmente. Mas é entender que quem deu testemunho obedeceu a palavra de Deus creu na palavra de Deus se revoltou contra a injustiça se revoltou contra a doença contra os problemas creu preferiu morrer do que não ver o resultado porque se Deus falou tem que acontecer. Então, há quem emite os outros e há quem entenda que os outros que deram testemunho creram em Deus de uma forma verdadeira não religiosa. então ah, então esse é o caminho então não é eu vou fazer o voto que o outro fez eu vou fazer a corrente que o outro fez não eu vou crer como o outro creu não é difícil a gente pegar testemunho financeiro acontece mais com financeiro e depois algumas pessoas procurarem vem cá como é que a pessoa já deu testemunho a pessoa falou principalmente financeiro eu fiz o voto eu fiz devolvi o dízimo eu fiz desafio mas ela pergunta porque ela acha que tem alguma coisa a mais em muitos casos porque dízimo ela já devolve porque voto ela já faz então ela não tem que ter mais alguma coisa porque isso também faço mas ela faz por necessidade por obrigação por falta de escolha por copiar por imitar qualquer forma o outro fez crendo ai meu Deus está sendo claro ai ela não satisfeita com o testemunho que a pessoa deu ela procura primeiro para saber se é verdade mesmo e segundo para ver se tem mais alguma coisa escondida na manga como é que eu faço o que você faz e eu não tenho resultado não tem que ter mais alguma coisa mas essa esse algo mais está dentro está dentro então o diabo se apresentou e criou uma tempestade criou o que? vamos lá versículo 30 reparando como é que está escrito pessoal? o que é reparar? hã? prestar atenção então até aquele momento Pedro olhou para o Senhor Jesus ouviu a voz dele creu e começou a fazer o impossível porque ele estava olhando para quem? mas quando o diabo atacou ele ele deixou de reparar de prestar atenção de olhar para o Senhor Jesus e começou a reparar a prestar atenção no que estava acontecendo a sua volta reparando porém na força do vento teve o que? ah e o diabo vai fazer você reparar na força dele no exame pior no exame negativo na porta fechada no filho ainda usando droga brigando xingando o marido falando isso falando aquilo ele vai fazer você ficar reparando prestando atenção nos problemas e na força dos problemas aumentando os problemas então se você reparar o problema se você ficar prestando atenção no problema se você der vazão a sua condição a sua situação ao problema você está desgraçado eu estou desgraçado mas se você fizer o que a gente está ensinando há dois anos o que está escrito se você desprezar o que se vê o que se ouve o que se sente pelo que está escrito isso é a fé sobrenatural quem estava perto de de Pedro quem reparando porém na força do vento teve medo e começando a afundar gritou salva-me senhor olha pra mim por favor quando ele teve medo o que que ele perdeu o que que ele perdeu ele destruiu a fé e quando ele destruiu a fé o que que ele perdeu o que que ele perdeu o que o milagre o milagre já tinha acontecido ele só tinha que chegar lá ele já estava caminhando faltava pouco pra chegar a Jesus faltava tão pouco que quando ele gritou não disse que Jesus correu quando ele gritou disse que Jesus estendeu a mão olha só mas ele estava tão perto de Jesus mas ele não conseguiu enxergar que ele estava perto de Jesus porque ele estava deixando de olhar pra Jesus pra olhar pra onde? pras ondas o vento o que estava acontecendo então o milagre que ele já tinha conquistado e queria se concretizar a mais um passo estender a mão mais um passo ele perdeu o milagre quantas vezes você perdeu o milagre ou deixou de alcançar porque você imitou um testemunho porque você fez o que foi pregado no altar mas dentro de você o que prevalecia era dúvida o medo será a insegurança ou no momento você até saiu com esperança ah dessa vez vai mas aí quando o diabo veio e se apresentou com a força do problema você parou de olhar pra Deus e olhou para o problema e você começou a afundar Jesus não impediu que Pedro afundasse ninguém pode impedir que eu afunde nem Deus nem o Espírito Santo ninguém pode me impedir de afundar como ninguém pode me fazer afundar se eu vivo a fé viva não tem demônio não tem nada não tem ninguém nem Deus pode me impedir de receber porque Deus garantiu lhe prometeu e ele não volta atrás amém pessoal você está entendendo o que é a fé viva? é isso aí então pensa meu Deus como que eu tenho feito como é que eu tenho agido na igreja e lá fora diante dos problemas e de repente muitos vão descobrir que tem afundado porque tem feito tudo direitinho mas religiosamente quando você sai da igreja o diabo olha pra você e fala o que falou pros sete irmãos sei quem é Jesus sei quem é o o pastor o obreiro o fulano conheço a Jesus mas você eu não sei quem é não e um rapaz endemoniado quase matou os sete irmãos os sete nem fisicamente eles tiveram força sete contra um nem fisicamente nem humanamente falando porque o demônio estava incorporado no rapaz os sete fugiram rasgados quase nus levaram uma surra e de repente você está levando uma surra do problema porque o diabo olha pra você e vê você fazendo o certo sem fé vê você fazendo o que é pra ser feito com medo com dúvida tentando com vários sentimentos então ele olha pra você você eu não sei quem é o testemunho que você está imitando eu sei quem é eu tive que sair dele mas você eu não sei quem é e parte pra cima de você a boa notícia é que só depende de uma mudança sua hoje você pode pôr um ponto final nisso essa é a boa notícia Deus é maravilhoso Deus não guarda ressentimento nem rancor não importa quantos anos você esteja na igreja talvez se enganando ou sendo enganado pelos sentimentos pra Deus se você hoje falar ah é assim então meu Deus é assim que vai ser acabou teu passado está morto e hoje você coloca o diabo no lugar dele debaixo dos seus pés amém pessoal porque ah bispo mas quando Pedro gritou Jesus socorreu sim socorreu pra ele não morrer é diferente não deixar você ser totalmente destruído pra te dar uma chance do que te responder porque se Jesus tivesse respondido ele não teria estendido a mão Pedro teria voltado a andar sobre as águas e foi repreendido prontamente Jesus estendendo a mão tomou e disse homem de pequena por que duvidaste? então ele foi repreendido poxa meu filho por que você duvidou rapaz? você vê que quando imagine-se no lugar de Pedro no meio de uma tempestade no meio do mar e de repente você começa a afundar então ele devia estar apavorado teve medo e quando começou a afundar deve ter ficado apavorado Jesus não abraçou ele correndo apertou meu filho estou aqui não tem medo não calma tranquilo não, não, não por que que você duvidou? se você não tivesse duvidado a tempestade não seria suficiente para te afundar amém pessoal? esse é o espírito esse é o espírito é assim que você tem que fazer tudo na igreja os votos seu dízimo as ofertas as correntes as campanhas tudo tudo, tudo, tudo tudo o que você fizer em casa no trabalho quando for ungir quando for usar tudo o que você fizer tem que ser com esse espírito porque aí não há tempestade que faça você afundar mas do contrário também não há Deus que faça você andar sobre as águas talvez agora você tenha descoberto por que que você vê dos outros e não vê em sua própria vida fique de pé por favor não tem que ser não tem que ser